Eu sou de Minas Gerais, uma cidade que se chama Lagoa Santa, e eu vou prestar para Medicina. Eu sou de Joinville e eu vim prestar Jornalismo. Eu sou de Celepodo e vou fazer curso para Artes Visuais. Eu sou de Nova Arts, interior do Rio Grande do Sul, e vou prestar o curso para Jornalismo. Apesar de ainda estarmos em 2019, o vestibular 2020 da URGS já está acontecendo. Normalmente realizadas em janeiro, as provas foram antecipadas e aplicadas ainda este ano. Pela primeira vez, o concurso está sendo realizado na parte da tarde, em dois finais de semana. Dias 23 e 24 de novembro, 30 de novembro e 1º de dezembro. A grande motivação foi porque, com isso, nós ganhamos pelo menos mais um mês para fazer a avaliação da documentação dos nossos candidatos, dos nossos candidatos selecionados. Então, isso vai permitir que a gente tenha mais tempo para fazer análise dessa documentação, de tal maneira que a nossa expectativa é que, até março, quando começarem as aulas, todos ou uma grande parte dos selecionados já possam, já estejam matriculados. fazendo com que aquele déficit que nós tínhamos de colocar as pessoas com as aulas já andando tenha sido superado. Então, essa é a grande motivação para isso. Ah, impactou que esse ano eu ia poder fazer, porque acho que se fosse em janeiro não ia dar tempo. Eu acredito que tenha sido melhor, porque assim eu não preciso modificar minhas férias, eu consigo folga no serviço, então é bem mais tranquilo. E até pelo horário de acordar ou não vir de barriga cheia depois do almoço, eu achei bem mais prático. Eu achei ótimo, porque você já está no embalo do Enem e é cansativo muito depois que você faz a prova do Enem, porque você quer relaxar, mas ainda tem mais uma prova. Por que você escolhe a URGS? Porque a quantidade de pessoas que passam pelo vestibular aqui é maior, e é uma faculdade federal. Então, mesmo se eu mudar de Minas Gerais para cá, é um custo-benefício melhor do que eu fazer uma particular em Minas. Eu acredito ainda na qualidade de ensino público, e eu acredito que aqui seja uma excelente universidade que pode vir me trazer o meu futuro. Eu acho que a qualificação da URGS é muito consolidada já no país, é uma linha de educação, uma base de educação que não pode terminar, entendeu? Eu só gostaria de destacar duas questões importantes. Primeiro, o trabalho da IPTC, junto com a nossa segurança, a nossa segurança da universidade, que funcionou de uma forma extremamente positiva, não houve nenhum atraso. Eles ampliaram os veículos para transportar os candidatos aos pontos mais distantes da cidade. E a segunda questão que eu gostaria de destacar, num momento tão difícil como o Magistério Estadual está vivendo, todas as escolas estaduais abriram as suas portas, assumiram o compromisso que eles já tinham colocado com a nossa universidade, e nós estamos utilizando esses espaços com a cooperação das direções dessas escolas, dos servidores dessas escolas. Então, isso mostra a importância, não só da nossa universidade, mas a importância da sociedade do Rio Grande do Sul. A universidade existe porque a sociedade assim deseja. É por isso que existe a universidade. Os alunos são a alma da nossa universidade. Então, é obrigação da universidade oferecer opções profissionais para os seus alunos, como quando saírem da universidade, assim como é a obrigação desta universidade, e ela vem cumprindo, penso eu, com muita qualidade, oferecer horizontes que sejam horizontes também de qualidade para os nossos alunos. Eu penso que esse é um exemplo de que uma universidade, mesmo com 85 anos, ela não está pronta. Muito pelo contrário, uma universidade pronta é uma universidade morta. As universidades estão sempre se renovando, seja na academia, seja na oferta de programas, de cursos, mas também nos seus atos administrativos. E esses atos administrativos, eles precisam acompanhar o seu tempo. Veja você, há alguns anos atrás, há 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos as cotas. Então, era muito mais fácil todo o processo de seleção. Hoje nós temos as cotas, um programa muito bem sucedido, uma política de inclusão da melhor qualidade, maior importância para o Brasil, e a UANTS está se adaptando no ponto administrativo à presença dos nossos alunos cotistas para que eles possam também garantir a vaga que lhes é de direito. Isso é o que nós estamos fazendo, 85 anos, mas nunca tão jovens como agora. Então, vamos lá.